Música Saravá, meus irmãos de fé! Salve o meu congá, salve o seu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Para quem ainda não me conhece, sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá, co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente. E, mais uma vez, trazemos um vídeo conversando de assuntos relevantes da nossa Umbanda. Hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante. Se a prática leva à perfeição. Nós vamos conversar sobre isso hoje. O fato é que nós estamos encontrando hoje em dia uma indústria, uma verdadeira indústria, que promete que você não precisa ir para um terreiro. Você pode se preparar, se desenvolver, receber suas entidades, se tornar um dirigente, sem nunca ter pisado no terreiro. Nós vamos conversar sobre isso. Por que nós achamos que não? E se você concorda conosco ou não, coloque aqui nos seus comentários, aqui embaixo, os seus comentários. Eles vão ser lidos com atenção, vão nos ajudar muito para que possamos trazer um conteúdo cada vez melhor para o nosso canal. Então, fica aqui o nosso convite. E também, não esqueça, dê seu like, ative o sininho. É tudo muito importante para que o YouTube recomende o nosso canal para outras pessoas. Então, vamos lá conversar sobre esse assunto. Vamos começar com um exemplo bem material, bem bom da gente falar. Você imagine que um dia aconteça um aniversário na sua casa e você resolva fazer aquela torta de aniversário, aquele bolo maravilhoso. Aí você vai na internet e você consulta aqueles catálogos lindos, aqueles bolos divinos, temáticos. E você diz assim, eu vou fazer igualzinho. Vou fazer isso e vou arrasar. Aí você vai para a cozinha, compra todo o material e começa a fazer. Pois é, o primeiro bolo da sua vida, com certeza, alguma coisa vai acontecer de errado, a não ser que você tenha muita sorte. A massa do seu bolo vai tombar, o recheio vai ficar horrível, a massa vai ficar endurecida e talvez até a cobertura desande. Mas você, como é uma pessoa teimosa, uma pessoa que não desiste da primeira vez e quer realmente isso aperfeiçoar, você lá um dia faz o segundo, você faz o terceiro e quando vê, você vai se tornar um doceiro, uma doceira, um confeiteiro da primeira qualidade. Mas você tem que reconhecer que ninguém faz uma coisa maravilhosa na primeira vez. Ninguém consegue fazer. Nós precisamos nos aperfeiçoar e aperfeiçoar significa exatamente isso. errando, acertando, errando, acertando, até chegar num ponto satisfatório. É natural que nunca vamos chegar à perfeição, porque assim como nós olhamos lá no catálogo e vemos aquelas tortas maravilhosas, sempre vai ter um chefe, um confeiteiro que vai fazer uma coisa muito melhor. E aí, você vai querer se aperfeiçoar cada vez mais. e assim, você vai entender que você nunca vai chegar a uma perfeição, mas você vai ser um bom confeiteiro e vai estar sempre aprendendo dentro de um nível de excelência, de qualidade, seria a palavra certa. Se assim é a vida, se assim é o trabalho, assim tudo que fazemos, também é no âmbito religioso. Umbanda, diferentemente de muitas religiões, que você vai lá, ganha um manual, vamos dizer assim, um livro sagrado, que você tem que copiar aquilo ali para a sua vida e fazer exatamente aquilo, o que está dito ali, Umbanda é aperfeiçoamento diário. Ninguém se torna um bandista ou médio de Umbanda sem esse tipo de luta diária. Inclusive a bandeira, se nós observarmos bem a bandeira da Umbanda, que foi dita em uma das ocasiões pelo chefe, quem é o chefe, o caboclo das sete encruzilhadas, incorporado em Zélio Fernandino de Moraes, ele disse o seguinte, que a bandeira da Umbanda seria resumida em três palavras, humildade, amor e caridade. Esta seria a nossa Umbanda, esse seria o nosso lema. Você consegue ser humilde, até consegue ter amor, mas como é que você vai fazer caridade sem entrar em contato com outras pessoas? Alguém me ensine a fórmula, porque isso é impossível acontecer. Para você fazer a caridade, você precisa sair da sua zona de conforto. A zona de conforto sempre é difícil a gente sair, que é, às vezes, você pegar um ônibus cheio, superlotado, às vezes, você não faz uma refeição, você sai direto do trabalho para a sessão de Umbanda, você passa, às vezes, um dia difícil, com polêmicas, com problemas, com dificuldades, aí você chega no terreiro e você precisa deixar todos os seus problemas no portão para entrar para trabalhar. É um exercício difícil, complicado, que muita gente não quer encarar. Mas talvez o pior seja que muitos querem fugir do contato das pessoas. Sim, trabalhar com pessoas é uma das coisas mais difíceis que pode haver. Trabalhar com pessoas significa lidar com pessoas muito diferentes de nós, que têm pensamentos, ideias e vidas muito diferentes de nós. E muitas pessoas chegam na Umbanda de salto alto. O que é que é salto alto? Chega cheio de orgulho, com o nariz empinado, olhando para todos de alto para cima, achando que todo mundo ali está abaixo dela e que ali ninguém merece a bênção de ter a sua presença maravilhosa, esplendorosa naquele ambiente. A Umbanda ensina que a primeira coisa que precisamos fazer é tirar o sapatinho e deixar lá fora. O orgulho fica lá fora. Pensar que somos alguma coisa fica lá fora. porque quando um espírito é esclarecido, mais ele é humilde. Isso eu aprendi lendo os livros do Dr. Paulo César Frutuoso, que é um estudioso da materialização dos espíritos. Os melhores livros atuais sobre esse assunto é dele. E ele conta que ele fica muito surpreso cada vez que ele está na frente num espírito de luz materializado na frente dele. Que os espíritos de luz eles se caracterizam pela humildade. Quanto mais luz um espírito tem, mais humilde ele é. Ele se espanta. Imagine nós se a gente tivesse essa felicidade, essa oportunidade de ver. Então, humildade não faz parte dos espíritos de luz. Se você quer acender, se você quer melhorar, se você quer progredir, cinderela, deixe o seu sapato lá fora. Porque aqui dentro é pé no chão, pé na terra, é um banda mesmo, pé no chão. Onde você vai se aproximar das pessoas necessitadas. Que poderão ser pessoas ricas ou pobres, cultas ou incultas, de todas as raças, de todas as procedências. Você deixa todo o seu preconceito empacotado lá fora. Para entrar aqui dentro, para trabalhar olho a olho com essas pessoas. Abraçar, dar uma palavra de amor, dar uma palavra de apoio, dar uma palavra de esperança quando muitas vezes já não tem mais. E isso não é só os nossos guias. Os nossos guias nos ensinam. Mas o que eles querem mesmo é que nós sigamos os exemplos deles. O que um guia de luz quer é que um dia nós venhamos a evoluir e se tornar também um espírito de luz. E se você acha que nunca vai conseguir, todos nós estamos destinados. Isso o budismo nos ensina. Que até o verme mais humilde da terra, até a minhoquinha, até o ser mais desprezível do planeta, um dia vai se tornar anjo. Eu acredito nisso. Acredito nessa evolução constante, porque ela é dita por todas as religiões de A a Y. A a Z. Então vejam bem, deixe o seu orgulho de fora, porque a humildade é a primeira palavra que o caboclo das sete encruzilhadas pediu de nós. Agora ele também pediu amor. Amor é mais. Você já deixou o pacote lá fora do seu orgulho, você já deixou o seu sapatinho de cristal lá fora, você tirou a sua coroinha de princesa ali fora, você já entrou lá pra dentro. Você não vai mais ver uma pessoa ali dentro como um cliente, alguém que procura, alguém da assistência. Não. Você vai ver aquela pessoa como seu irmão. você vai abraçar ela, você vai tentar compreender as suas dificuldades, você vai tentar viver o problema daquela pessoa, nem que seja temporariamente, pra entender por que ela está daquele modo e tentar dar uma palavra, uma ajuda que aquela pessoa necessita. Se não for nós, será através dos nossos guias, mas também nossa atitude dentro de um terreiro é muito importante. E amor significa também olhar pros lados e não enxergar mais aquele irmão que é mais rico, aquele irmão que é mais pobre, aquele irmão que pertence a uma etnia, outro que pertence a outra etnia, aquele que tem isso, aquele que tem aquilo, acabou. É todos uma grande irmandade. Todos você abraça e coloca aqui dentro do coração. Aí você começou a entender o que é amor. e esse amor se estende, não fica ali dentro, vai pros guias, começa daqui um pouquinho a sair pra fora, de tão grande que ele é. Você começa a entender isso com seus colegas de trabalho, você consegue entender isso entre seus familiares, você começa a ver isso entre seus amigos e a maravilha quando você consegue enxergar os seus inimigos como irmãos, entendendo que eles estão naquela perturbação por um período, por um prazo temporário, mas eles vão evoluir e vão crescer também, abandonando o ódio, a revolta, a vingança e se tornando um espírito de luz. Então, isso é fabuloso, gente. Por fim, terceiro mandato do caboclo das sete encruzilhadas. Caridade. Caridade é a rainha da Umbanda. Se alguém pode dizer alguma coisa é a caridade. Caridade é aquela que tem a coroa de ouro na cabeça. Aquela que quando você abre a porta é a primeira a entrar. Ela toma conta do terreiro, ela se ilumina, ela clareia, é ela que conduz. E quando um terreiro começa apenas a se interessar pela parte material, o que eu estou sempre dizendo, também nós temos que nos preocupar com a parte material, porque um terreiro tem água, luz, contas para pagar. E isso, o dirigente, ele precisa ter a sabedoria de aprender a reunir recursos para manter aquilo de portas abertas. Nós não estamos mais fazendo uma Umbanda no fundo de um pátio, onde nós tínhamos água de poço, onde as luzes eram apenas um candeeiro qualquer. Hoje em dia nós vivemos em cidades e para viver em uma cidade tem custos. Mas quando isso não se torna uma obsessão, porque tem pessoas que se tornam obsessivas com isso, e aí eu repito aquele ditado japonês que eu adoro, que quando a gente fica muito ambicioso, querendo muito demais as coisas, tem um ditado japonês que te pergunta o seguinte, você tem dois estômagos? Sim, porque você se satisfaz, mas você não se satisfaz, você quer mais. E cria-se um ciclo vicioso de querer mais, mais, aquela ambição sem fim, que você começa a se tornar um acumulador e já aquela quantia não lhe basta, você tem que ter duas, três vezes mais, você entra num delírio tal, que você perde a noção do chão que você está. E quando a caridade é expulsa de um terreiro, porque todo mundo ali só está pensando em dinheiro, só está pensando em recursos materiais, quando chega alguém pedindo ajuda e você pergunta quanto é que você tem para pagar pelo trabalho, ela foi embora, ela tomou o rumo da rua e você fica sem a proteção espiritual superior, porque espírito de luz se atrai pela caridade como a abelha se atrai pelo mel. Onde tem caridade, onde tem amor, o espírito de luz vai encontrar a porta aberta e vai querer ficar ali. porque eles são assim, eles vibram nessa faixa de energias e não em outra qualquer. Mas aí você acha que caridade é muito difícil, afinal de contas, confiar com pessoas tão diferentes da sua é muito complicado. Eu vou contar uma história para vocês que foi, que me marcou a minha vida e que vez ou outra estou repetindo, que é justamente sobre isso. uma vez eu fui convidada para uma palestra muito linda sobre caridade. Eu fui, eu fui convidada, eu estava na tribuna, sentada na tribuna, quando subiu a palestrante. Era uma mulher belíssima, era uma princesa, era uma criatura de uma beleza extraordinária. recém-dia perfume francês e as roupas com certeza não eram daqui. E recoberta de joias da cabeça aos pés. E começou a falar de caridade. Eu olhei para ela e fiquei pensando, observando ela. Ela falava de caridade como se estivesse falando de uma civilização alienígena. Como se ela não estivesse nem aí. Não por ser rica ou por ter essa aparência. Muitas pessoas ricas que têm aparência ou vivem nesse ambiente, porque é um ambiente que elas têm que conviver, são pessoas maravilhosas, de uma humildade, de uma caridade imensa. Mas eu estava falando dessa pessoa, que estava ali do meu lado falando de caridade e que estava assim na testa dizendo, eu não conheço esse negócio. Eu estou aqui falando porque me deram tema. Mas nem sei o que é isso. Porque se chegar uma pessoa pobre perto de mim, eu vou sair correndo. nesse momento, você veja, eu escutei essa palestra, eu era muito jovem ainda, nunca esqueci. E enquanto ela falava, pensando, isso aqui não é ambiente para mim, não. Isso não é para mim, não é essa religião que eu quero. Isso não é o que eu busco. Não é esse tipo de coisa que eu sonho para mim. Eu estou procurando uma outra coisa que não é bem isso. Eu acho que eu estou em um ambiente errado. E aquilo ficou o tempo inteiro na minha cabeça. E hoje eu estou na Umbanda. E acho que encontrei o meu chão. Porque a Umbanda, simplesmente, a primeira coisa que ela faz é justamente isso. De qualquer pessoa, largue o seu preconceito. Largue as suas bobagens, esses cacuetes mentais que você tem uma vida inteira, alimentando essas coisas na cabeça. Largue lá fora. E, ultimamente, nós temos visto muitos comentários, as redes sociais aí estão cheias, que a gente vê como a Umbanda é necessária nos tempos de hoje. Como nunca vimos tantas pessoas falando coisas que não deveriam. Verdadeiros comentários desumanos, medindo as pessoas porque são religiosos afro-brasileiros, porque são pobres, ou porque pertencem a uma determinada etnia. Porque... Vocês estão entendendo? A Umbanda se faz necessária. A Umbanda é urgente. E o trabalhador, as pessoas precisam, justamente, sair da sua zona de conforto e mergulhar nesse mundo que a Umbanda nos proporciona de fé, caridade, de amor, de humildade. Porque o mundo necessita mudança. Nós estamos entrando no terceiro milênio. As pessoas estão exauridas, estão cansadas desse discurso vazio. As pessoas querem realmente valores espirituais. As pessoas estão em busca disso. Mas, para isso, a Umbanda está aí. Então, saia. É isso que eu digo para quem estiver me escutando. Se você não está, saia da sua zona de conforto e vá para um terreiro. Porque não vai ser sentado aí em sua poltrona, em sua cadeira, em sua caminha macia que você vai compreender as coisas que eu estou dizendo. Você precisa sair disso. Por isso que a presença de um terreiro é tão importante. um médium não se faz dentro de casa, apenas cultuando as suas entidades, achando que um culto de uma entidade, uma flor, aquilo ali é um fundamento que não é. Vá para um terreiro. E outra, aprenda a ter humildade. Muitos, assim, tomam meia dúzia de passes e acham que já são dirigentes. Às vezes, as entidades dizem, aconteceu, já vi, já ouvi esse tipo de coisa, dizem assim, no futuro você vai se tornar dirigente. Ah, então a entidade me disse que eu tenho que ser dirigente? Não, a entidade disse que você vai no futuro. Vai ser. Até lá, você vai ter que aprender muito, vai ter que comer muito chão, você vai ter que evoluir muito para isso. mas aí, tomo medo de passes, ah, já sou dirigente espiritual. Vou fazer um curso dinâmico sobre isso. Pá, pum. Até você pode aprender muita coisa, mas como é que você vai aprender se incorporar? Sem ter entidades? Muitos acham, talvez, baseados nos outros cultos afro-brasileiros, no caso, o candomblé ou o próprio batuque, ou seja, qual for a religião afro-brasileira, que cultura é diretamente orixás, esses dirigentes espirituais, esses pais de santos, as mães de santos, esses, essas zeladores que eu tenho coberto, de santo, esses zeladores de terreiro, eles têm um método muito simples, eles não incorporam guias como nós na Umbanda, eles não têm caboclo, preto, velho e chu, criança, eles não incorporam essas entidades. Eles lá na festividade, uma vez por ano, lá um dia o seu orixá chega, ele se ocupa, nem incorpora, ele se ocupa, ocupado, vai ter ali a sua entidade, vai trabalhar, enfim, vai embora e não volta mais. Quando ele quer conversar com, pedir conselhos, conversar com o seu orixá, ele vai lá no jogo de buses, ele vai jogar e ali vai ser respondido. ou então, quando ele precisa, porque não tem uma entidade para dizer assim, ó, fulano, não faz assim, faz diferente, faz um trabalho, faz um ebó, assim, faz um ebó desse modo, não, ele tem aquelas receitas que são milenares, aquelas receitas respeitáveis, aquelas receitas de ebó, de odú e tantos outros que existem dentro desse universo afro-brasileiro, de origem africanista, eles vão fazer aquela oferenda ali e ela segue um padrão. Oferenda de Oxum é assim, oferenda de Ansan é assim, é um padrão. E muitos acham, ah, eu não preciso, então eu aprendo as oferendas, né, essas oferendas padrão, faço, tá, precisou, a pessoa precisou e tá ali. Não, não é assim que funciona umbanda, parou. Você precisa ter entidades bem incorporadas em você pra lhe dizer. Por quê? Chega uma pessoa e diz assim, eu estou com uma dor no pé. O que que, o que que aqui no Rio Grande do Sul faria? Um babalorixá com todo respeito vai fazer uma oferenda pra Ossã, que Ossã comandaria as doenças nas pernas, nos pés. Nosso guia de umbanda vai chegar pra, pra, pra nós ou na consulta, vai deixar recado com o cambono ou até aqui, ó, inspirando a gente e vai dizer assim, ó, não, 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 nada disso. Você vai juntar tal folha, você vai juntar tal elemento, você vai acender vela pra esse, pra aquele e vai fazer trabalho porque é assim que essa pessoa necessita. É desse material, é dessa forma que vai funcionar pra aquela pessoa e que os casos não se repetem. a umbanda trabalha assim. Mas pra isso você tem que ter um guia bem incorporado, não é verdade? Um guia que vai lhe inspirar e vai lhe dizer tais coisas. Ou um dirigente muito seguro que através do seu guia-chefe ele vai lhe orientar. Mas muitos acham talvez iludidos achando que que a umbanda é igual ao candomblé pode fazer desse modo. aí não entende porque que as coisas começam a dar errado, as coisas não fluem, as coisas não acontecem porque não não incorpora, não quer trabalhar, não quer incorporar, não quer desenvolver sua mediunidade. Então eu respondo e volto a dizer mediunidade só se ganha dentro do terreiro pé no chão. Você vai pagar mico? Vai. Todos pagamos mico. As minhas histórias de mico são divertidíssimas. mas até aprender como o exemplo que eu comecei a contar lá no início. Você vai errar o bolo muitas vezes, a torta, a cobertura, a massa, o recheio. Mas com o tempo você se torna um confeiteiro da quê? Basta ter paciência, boa vontade, humildade para aprender e dedicação. Esse é o caminho de sucesso para qualquer um. hoje encerramos o vídeo. Agradecemos a sua presença e esperamos que na próxima oportunidade esteja conosco. Então, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.